Olá, sou a Ethel Peternelli, da Equidize Coach, sou coach de carreira e gostaria de contar uma historinha para você. O rei teve um pesadelo terrível, ele sonhou com a própria morte e neste sonho ele viu uma sombra e perguntou a ela, quem é você? A sombra respondeu, eu sou a sua morte e antes do sol se pôr, eu virei a seu encontro. O rei acordou apavorado, amarelo, assustado, com muito medo e ele reuniu então seus melhores sábios e conselheiros, porque ele queria uma interpretação daquele sonho para saber o que ele iria fazer. Os sábios e conselheiros se reuniram, buscaram livros, falaram entre si, mas não conseguiram uma interpretação, mas eles precisavam dar um retorno ao rei e assim eles fizeram. Chamaram o rei, se reuniram e disseram, majestade, nós chegamos a uma conclusão e já sabemos o que o senhor deve fazer. O senhor precisa fugir imediatamente desse palácio, vai embora. E o rei não esperou nada, assustado e apavorado, ele escolheu o cavalo mais rápido do reino e ó, fugiu. Foi embora e quanto mais esse animal corria, mais ele afastava do castelo, ele olhava para trás e ia sentindo um certo alívio, porque ele não estava vendo a sombra. E assim o cavalo foi se afastando, afastando e ele foi tendo um certo alívio e antes que o sol se pusesse, ele desceu do cavalo, agradeceu o animal e disse, você salvou a minha vida, muito obrigado, você realmente é muito rápido. Só que ele sentiu um tocar no ombro dele e quando ele se virou, ele encontrou com a sombra e a sombra disse, sim, eu também quero agradecer esse seu animal, ele realmente foi muito rápido, porque há dias eu te espero. E agora que o sol está se pondo, eu estava com medo que você não chegasse e você chegou. Você está fugindo do que na sua vida profissional? O que você está fazendo da sua vida? Quem são os seus conselheiros? O que eles estão te aconselhando a fazer? Você sabe a resposta. Você só precisa se posicionar. Você precisa entender que a pessoa que você quer ser lá no futuro, começa agora e não tem tempo a perder, porque o futuro, ele é incerto, é possível de acontecer. Então faça agora. Foque toda a sua energia aqui. Não sabe o que você quer ser profissionalmente? Entenda qual é a emoção que você está buscando. Ele é o seu termômetro. Está esperando o quê? A sombra? Porque isso é fato. É fato. E para aquilo que é fato, não se discute. Mas a vida que nós temos agora é para ser vivida. Não perca tempo. Aquilo que você quer ser lá, começa agora. Fez sentido para você? Porque essa historinha fez muito sentido. Ela me dá muita energia para não perder tempo. Eu não vou fugir. Eu não vou fugir. Eu vou encarar. Encare. E você vai experimentar a realização. Comece sendo grato. Comece perdoando a si mesmo. E faça agora. Se posicione. É agora. Não tem tempo a perder. Não fuja. Fez sentido para você? Curta, compartilhe. Dê o seu feedback. Comente. Porque ele é muito importante para mim. Não fuja disso. Vai lá. Até o meu próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.